É, minha rapaziada, a gente sabia que não acabaria daquela maneira, sabe? A gente sabia que iam ter desdobramentos e a coisa ficou feia tanto para Pedrinho quanto para Brian Garcia. Acho que todo mundo sabe, acho que já é de conhecimento geral, que os dois foram envolvidos em um esquema de compra de cartões amarelos por apostadores para ganhar lucro em casas de aposta. Tanto Brian Garcia quanto Pedrinho, se eu não me engano Pedrinho no jogo contra o Cuiabá ano passado pelo Campeonato Brasileiro e Brian Garcia no jogo contra o Fluminense. E assim, o Atlético, ele comunica que os dois estão desligados, os dois não são mais atletas do clube. Vamos ler a nota aqui só para passar a informação completa. No site oficial do Atlético, comunicamos que na data de hoje foram desligados os atletas Brian Garcia e Pedrinho. O clube não se manifestará mais a respeito, inclusive por meio de seus profissionais, por entender que a questão deve ser tratada pelas autoridades competentes. A integridade e a ética são valores irrenunciáveis ao clube atlético paranense, mas que o esporte e futebol é a manifestação cultural do nosso povo e por isso entendemos ser dever de todos, principalmente daqueles que praticam e orbitam futebol, preservar e proteger este patrimônio, combatendo duramente toda e qualquer conduta que ameace sua dignidade e credibilidade. E agora a gente vai começar a opinar sobre esse caso como um todo. Olha, gente, primeiro de tudo eu queria falar que eu fico muito triste com esse caso, sabe? Porque Pedrinho e Brian não que eram dois craques, assim, a gente sabe que não eram esportivamente, acho que vai fazer até pouca diferença para o Atlético, apesar da esperança que a gente tinha no futuro desses dois jogadores. Mas é triste pensando no ser humano, sabe? Ah, mas eles foram corruptos, eles erraram. Tudo indica que sim, tudo indica que eles tiveram uma conduta ali bizarra, tudo indica que eles tiveram uma conduta extremamente antiprofissional. E é essa conduta que fez jogadores que viveram numa grande pobreza assim, perderem uma oportunidade única na carreira. Mas eu tento olhar um pouco com esse viés social, né? Cara, de jogadores que viveram numa grande pobreza, aí chega uma proposta de um valor muito alto para fazer algo que parecia pequeno e eles acabam aceitando. Então, assim, não que justifique. Quero deixar isso bem claro. Não justifica, mas o dinheiro corrompe, sabe? Óbvio que tem pessoas que conseguem se posicionar da melhor maneira possível, mas quem tem cabeça fraca, quem não convive com as pessoas certas do lado, quem tem a ganância falando mais alto do que a honestidade, o dinheiro corrompe. Infelizmente, aconteceu com dois jogadores do Atlético. É, assim, eu acho que o desligamento é a melhor coisa a se fazer nesse momento. Sendo bem sincero, eu acho que o Atlético agiu da melhor maneira possível. Você, assim, tira dois problemas que Pedrinho e Brangarcia viraram um dos problemas. O Atlético, basicamente, tirou dois problemas da convivência dos atletas. Imagina, cara, os atletas todo dia indo treinar e passa por Pedrinho e Brangarcia, que estavam no vestiário com eles, estavam viajando junto com eles, indo para um campo separado, sabendo que esses caras traíram o grupo de alguma forma, sabe? Traíram o Atlético de alguma forma. Então, assim, acho que realmente deixar passar, cara. É passado agora Pedrinho e Brangarcia. Acho que, de alguma maneira, o nome do Atlético acabou sendo manchado nessa história como um todo, porque é um clube que prega tanto pela sua organização institucional, é um clube que prega tanto pela maneira de lidar com os fatos, assim, e fatos bem menores, fatos não tão sérios, mas paga salário em dia, não deixar a torcida invadir CT, ter um tratamento mais sério com a imprensa, e você vê o clube envolvido num esquema de compra de cartões amarelos, sabe? E, repito, assim, é só o início de uma série de investigações que podem ter outros desdobramentos. A gente teve o nome de um apostador, enfim, de uma pessoa, de um cidadão, que está ligado no meio desses caras, e a gente teve conhecimento que é amigo de vários jogadores do Atlético. Então, o receio de outros nomes aparecerem é muito grande, mas o que a gente tinha em mãos era o seguinte, dois jogadores que apareceram nessas listas, nessas tabelas, nesses excéis, assim, podemos dizer, e o Atlético agiu rápido, acho que o Atlético agiu certeiro. Por exemplo, a gente vê um rival passando a mão na cabeça do Ale Fimanga, e acho que cada caso é um caso, mas eu prefiro muito mais saber que meu clube, ele não quer dar chance ao azar, do que saber que o clube, ele está sendo permissivo ali por ter um jogador importante, ou por ter um jogador de um nível que colabora, né? Porque, assim, o Pedrinho e o Brancacinho são dois jogadores quase que irrelevantes, assim, para o Atlético. Já o Manga é o cara mais importante do Coritiba, Então, vamos ver como o rival ele vai agir também, vamos ver como os outros clubes vão agir. Estão falando que o Juventude, ele vai entrar com um processo contra os jogadores envolvidos, o Juventude que foi o time que mais teve jogadores envolvidos, se eu não me engano, até agora são quatro jogadores envolvidos, isso explica muito a campanha do Juventude na temporada passada. Mas, voltando a falar sobre o Atlético, O Atlético perdeu o dinheiro investido nesses jogadores, né? O Atlético perde quase 15 milhões de reais. O Brian era um jogador que tinha muita expectativa interna ali de outros profissionais que já deixaram o clube, um jogador que veio de uma canteira muito potente na América do Sul, que é a canteira do Del Valle. Já o Pedrinho era considerado, da posição, assim, um dos jogadores mais talentosos, pelo menos, até subir e mostrar algumas deficiências que ainda tinha. Mas, foi um investimento pesado no Atlético, o Atlético perdeu, mas, no final das contas, eu acho que agiu da melhor maneira possível. Agora, Pedrinho e o Brian Garcia vão se defender de maneira individual, agora eles não representam mais o Atlético, né? Agora eles vão se auto-representar para se defender, nesse caso todo, se tiver defesa também. Não sei se vai ser algo que eles vão conseguir mostrar para o Ministério Público, enfim, que eles são inocentes, mas dá para dizer que agora não é problema do Atlético. Óbvio, o Atlético é um clube que, assim, acho que qualquer outro jogador que aparecer, eu acho que a conduta tem que ser a mesma. Não tem como você ser permissivo, você tentar entender um caso de corrupção no esporte, cara. É algo muito sério, é algo muito pesado, é algo que, enfim, até machuca a gente saber que dois garotos que podiam ter um caminho completamente diferente, podiam ter uma vida completamente diferente, eles optaram por esses passos, né? Por essa escolha. Minha mãe sempre me falou, né? Que existe o caminho largo da vida e o caminho curto, estreito. O estreito é mais difícil, mas ele nos recompensa mais, eles optaram pelo caminho largo, é foda, é bem difícil, é bem complicado, mas é o que temos para hoje e, infelizmente, o Atlético teve que tomar essa atitude e, repito, acho que na atitude possível ali, o Atlético, ele foi bem. Eu acho que o Atlético, ele foi bem. Vídeo triste, mas precisamos informar vocês. Por enquanto, o Atlético não tem mais nenhum jogador envolvido, nesse caso, tinham jogadores envolvidos.